. 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 Foi imenso. Vocês prepararam-me-se para aí metade da travessa. Pois. Não sei. Não sei. Não sei. Ah, a Camila mesmo. É que lá que fui eu a fazer, André? Estás a brincar com ele? Camila, Camila. Eu tinha uma ajuda. Mas um cozinhinho à portuguesa, é que olhava bem. Agora arroz de... Pronto, é que pôr-te feitinho. Não, peraí, peraí. Um cozido de... Assim, à noite. Era mais sexinho. Eu odeio a comida portuguesa, desculpa. E aí, não digas isso. O quê? E agora? Qual é a causa de problema? Não, a sério. Eu gosto de comida italiana, gosto de comida japonesa. É mais chique. Italiana, é o sushi. Eu também gosto de sushi, mas... Sashini. Comida portuguesa, és portuguesa ou é? Eu sou portuguesa. Mas não é a minha comida favorita. Pronto. Vejam lá. Batam-me. Querem pedras? Eu tenho umas pedrinhas ali. Super sério. Não, a sério. Eu não gosto de feijão. Não acho piada. A sorissa. Eu gosto de sorissa, mas tipo uma tablazinha. Com os quaises, com os vinhos. É mágica. Com o quijinho do fundão. Já provaram? Não. Por acaso, não. Quem ficou fundão? A sério? Onde é que ficou fundão? Fica lá no fundo. Tu és uma pedaguesa? Não gosto de ser pedaguesa. Não gosto de ser pedaguesa. Há quem diga que elas gostam de aparelhos. Pois, não sei. Tu não usaste aparelho, Código. Não, eu consegui salvar-me do aparelho. Sempre disse que nunca usei aparelho. Não usei. Eu tinha dentes mentirosos e dentes todos separados. E acabou por ir assim. Pois, pois. Eu continuo a ter o meu buraquinho no meio dos dentes, mas isso não é comum. Graças a Deus. Não sei. Há quem diga que é frango. Não sei. Pato, frango... Vê só que isso não é pato. O pato é mais escuro. Vocês não vão aos chineses? Põem pato a pequeno. Não, não. Restaurantes portugueses. Pois. Exatamente. Chineses. Nem pensar. Eu gosto muito de queijo, mas nunca provei esse. Nunca provei esse. É forte, não. É daqueles que cheiram mal. São os melhores. Ok, ok, ok. Mas lá está. O sabor é... Acho que eu gosto. Mas é manteigado ou é daquele bicho? Actos dois. Acho que falar nisso. Sabes que os homens... Os homens pelunos cheiam do que para aparências? O quê ? Ao contrário dos queijos. Mas o homem tem que cheirar bem, tem que cheirar mal. Tem que cheirar bem. Quer dizer, depende do gosto da mulher. Não vou ver comer o queijo no fundão, então. Não, mas os queijos... Quanto piores cheiam... Só um queijo que aproveito e não gostei. Qual? Rockford. Mas só por uma vez. Portanto, tem que lhe dar uma segunda chance. Uma segunda chance. Mas diz-me lá, é primeiro a direita e depois a esquerda? Claro, e anda cá. Não, eu prefiro ficar a dirigir. Não, eu sou com nada no descoordenado, eu sei o que é que ela vai fazer. Não, mas faz assim. Exato. É um por cima ou um por baixo? Agora é assim, para o lado esquerdo. Eu começo, tu bates, tu... Eu? Porquê? Agora sou eu, és tu outra vez. Compreensão. Não, calma. Primeiro as duas voltas. É sempre só uma. Continua, que é para explicar-nos a eles, André. Desculpa, canina. Deixa-me ganhar. Está bem, vai para outra vez. Esquerda, vai. Vá, mais rápido. Ai, eu tu ias perdendo. Isto é muito atorviante. Agora sim. Duas vezes. Duas vezes? Calma. Estás fora. Estás fora. E depois, e vocês acharam que eu tenho aquela cena do... Sou alérgica a duas coisas. Ah, pensei. Há picada com melga e alfenestil. Que maravilha. É que eu não sou alérgica a mais nada, mas sou alérgica a isso. Mesmo assim... Acampar. Há outras espumadas. É possível. É que dá mais gosto. Pelo. Um pelo. Tiveste a... Ah, credo. Não, mas está a prová-lo. Não, mas está a prová-lo. Podemos falar sobre vocês. É uma ideia. É uma ideia também. A sua ótica não ia muito longe disso. Ah, não ia muito longe disso. Não, não. Eu gosto de filosofia. Eu também gosto de filosofia. Porque é muito menos interessante filosofia. Ai, não, não, não. E a de português? Ah, a de português. Eu não sei. A lírica camoniana não tinha nada a ver com camões. Que é quem? Pois é. A lírica camoniana não tinha nada a ver com camões. Era uma professora portuguesa. Ah, mas também tiveram? Sim. Tiveram. Ela dava todos os bestestens. Nós os bestestens da mesma altura. Não, mas é normal. As professoras eram as mesmas. Sim, sim, sim. Elas eram assim, mas... Era uma loira. Era uma loira. E estrábica. Era estrábica. Era estrábica. Era estrábica. Era estrábica. Era estrábica. Ah, mas era? Sim, mas o incrível é que ela desconfiou várias vezes. Olha os vizinhos. Alô? 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 Finalmente. Desculpem lá o atraso. Desculpem o atraso. Mas trouxe uma cena para vos compensarem. Foi? Encontrei. Não passasse-me a gostar. Por acaso, não. Desculpem! Ah, eu acho que é um dos dois. E aí, pessoal! Isso é um morono! É um morono! É um morono! Tiro-se as águas! Boa. Que casais! Guiado de voz! O chileiro mais português do mundo! É verdade, é o que aconteceu, velho! Eu tenho agora a piada do chile. E ela não se cala a coxílio. Já já veste? Ainda não. Vamos lá. Está bom. Tira, tira. Está tudo bem? Tudo bem? Como é que é Bruno? Está tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Não sabia disso? Não sabia. 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 Então. Vamos deixar aqui uma animação. Sim, mas olha. Bruno. Se ela soubesse que ele vinha. Eu tenho um posto de frente. Está aí. Vai cair. Não. Estás na mesa também. Sempre em festa. Sempre em festa. Sempre em festa. Sempre em festa. Ah, André. Sempre em desconfio. Surpresa mesmo. Bem-vindo. Bem-vindo, pá. Então, mas há quanto tempo, pá? Faz alguns anos? Sim, já, já. Sente? Sim. Passo para oito. Passo para oito. Passo para oito. Passo para oito. Passou rapidinho. Sim, sim, sim. Foi muito difícil a adaptação ao chego? Claro que é sempre complicado, não é? Tens que te adaptar a viver num país que não é o teu. Claro. Exato. Comissões diferentes. Exatamente. E interagir com uma nova cultura. Não é fácil, mas... Consigo. A alimentação, não é? Mas e os lugares das pessoas? São assim tão diferentes daqui? Ora que é bem perguntado. Na realidade, não são assim tão diferentes, Camila. Até se parecem bastante connosco. É verdade, sério. Claro que há diferenças entre o Chile e Portugal. Sim. Obviamente na comida, nos costumes. Mas o Chile é lindo. O sul do Chile é fabuloso. É lindo. Vocês iam amar. Tem a Autostrada Austral. Que é uma autostrada enorme. Coberta por árvores naturais, não é? Foi uma magia da natureza. Sim, sim, sim. Tens a Ilha de Chiloé. E a Patagónia. Ah, a Patagónia. Sim. Há bastantes perguntas. Oh, Camila. Estás com algo em interesse especial? Não me preocupes, Camila. Que da próxima vez leve-te comigo. Ah, é? Ah, é? Não. É um empate. Olha, um brinco para vocês, então. Um brinco, não é? Está assim. Está animado. Está animado. Está animado. Está, está, está. A minha missão ainda não está terminada, mas eu gostava muito. Não pago nada de comer lá. Eu, exatamente. André? Não, olha, eu vou lá. Eu. Eu. Acho que sim. Estás com o mesmo bem. Estás a seguir lá perto. Não sei quem tu deseste aqui. Eu? Pois é, é eu. Ah, eu estou empateado. Eu estou empateado. Eu estou empateado. Está bem... Desculpas? Eu acho que vocês são menos conterrâneos, possivelmente, são na Área. Qual é que é a influência pelo anticiclone dos Açores, com a vida sexual das borboletas da Mongólia? Epá... A nova da Mongólia é muito boa. Deve ser a mesma que sobre as borboletas da Patagónia. É isso mesmo, acho que sim. Se eu me dedicar ao estudo das borboletas da Patagónia, vou descobrir. Vai chegar à mesma conclusão. Mas é uma questão de história muito pertinente. Ela não estará louco, pá. Nada me dou. Nada me dou das pessoas daqui. Nada. Ela comida tudo, sabe? A mim soube bem. Olha, afinal era pato ou era frango? Era frango. Era frango, era frango. Era frango. Claro. Claro. Estás convencido? Não estou. Não estás convencido? É da textura, sabe? Se o bato é mais macio. Estou aí. Estás bem mais macio. Não sei. Não tem. Não tem. Não sei. Mas aquelas belezas naturais devem valer a pena estar a estudar aquilo. Claro que sim. Ah, sim. Estavas de um lado para o outro, não? Não, tenho aproveitado bem. Tenho trabalhado muito, claro. Mas também tenho aproveitado bem as folgas. Pois folgas, não é? Tantos anos deves ter conhecidos bastantes helenas, não? Diz lá ao Bruninho, diz lá. Algumas, algumas. Vocês não mudam, não é? Bem, olha, vou a lhe ter com a Camila. Está bem? Está bem. Eu vou também. Está bem. Até já. Olá. Tudo bem? Sim. Tudo bem. E contigo? Também. Tudo bem. Obrigado. Um bocadinho cansado. Tenho aproveitado para visitar alguns amigos. Resolver algumas situações antigas. E passear um bocadinho também. Tenho também uma tia lá no interior que está... Infelizmente não está muito bem de saúde. E eu gostava de a visitar antes que acontecesse o pior. Sim. Fazes bem. Mas estás quase de partida, não é? Sim. Tenho que vou marcar para a sexta-feira já. Passou rápido o tempo. E chegaste há quanto tempo? Duas semanas apenas. E... Já não vinhas cá há quanto tempo? Fuuu... Já não vinha há... Há... Há oito anos. Há oito anos. Desde que fui embora, não... Ainda não tinha voltado. Muito tempo. Tempo. Muito tempo mesmo. Há uns dias atrás eu encontrei a tua mãe. Também já não a vi há muito tempo. Ah, não. Foi bom. Tivemos a conversar. Ela falou-me de ti. E disse-me que... Que a tens deixado muito abandonada. Mas estou a brincar. Eu sei, eu sei. A minha mãe é... É complicado. É... É muito difícil estar longe dela. E... Ainda por cima este tempo todo sem voltar. Confesso que nunca pensei em ficar tanto tempo fora. Mas pronto... É assim a vida. E tu? Eu? Conta-me de ti. Olha, eu estou ótima. Terminei a faculdade. Estagiei. E depois fui trabalhar para o interior. Na minha área. Estive lá num centro de saúde bem pequenininho. É uma boa fase. Estive a ajudar pessoas humildes. Genuínas. Tu sabes. Gente do interior. Sim, eu sei. Entretanto voltei para Lisboa. Consegui trabalho aqui numa clínica. E cá estou eu. Fiquei por cá. Boa. Boa. Muito bom. Pois e acho que a minha mãe também me disse qualquer coisa que... Tinhas ganho uns prémios. Um prémio de... Ah... Para ajudar as pessoas. Acho que foi bom, não é? Sim. Isso foi. Foi uma senhora que deu à luz no meio de um acidente de trânsito. Vê lá tu. A placenta arrebentou. Ela ficou presa dentro do carro. Sem maneira de sair. E como a ajuda médica nunca mais chegava... Bem, eu decidi sair do carro e ajudá-la, não é? Pois. Fizemos o parto mesmo ali. Tu nem imaginas. Não. A sério. Foi assim uma coisa de loucos. Mas... Mas no final correu tudo bem. Graças a Deus. Boa. Parabéns então. Obrigada. Então e tu? Fala-me de ti. Já me disseram que tu tens feito muitas viagens lá por fora. Como é que é? Mais ou menos... Sim. Não me posso queixar nesse aspecto. Acho que... O meu trabalho tem corrido bastante bem. Viajo bastante. Conheço novos lugares, novas pessoas. Mas... Não é a mesma coisa. Estou sempre com saudades de casa. Calculo. E... E... E sabes quando... Quando aperto aquela saudade mesmo forte. Encher que eu... Procuro a primeira coisa que eu tenho à mão. Às vezes uma comida. É verdade. Bebo umas imperiais. Como os termosos. Uhum. Ouço-nos fados. Fecho os olhos e... E viajo até ao meu... Ao meu querido Portugal. Uhum. É verdade. É por mais incrível que possa parecer, às vezes... Crio na minha cabeça... As vozes das pessoas portuguesas. Como se estivessem... Na minha rua, à minha porta. Enfim. Rejo mil e uma maneiras de... De manter ligada a minha terra. Hum. Imagino-me que deve ser muito complicado. Recordo-me da... Das saídas do verão, não é? Das brincadeiras com os rapazes. Das balbas às aulas. Enfim, sei lá. Tanta coisa. É. Eram bons tempos. Éramos mesmo miúdos naquela altura, não era? Tudo era tão diferente. Nós éramos tão diferentes. Olha agora. Uns casados. Outros com filhos. Outros grandes empresários. É verdade. É. Como o tempo passa. Passa. Passa mesmo muito rápido. Sabes o Diogo? O Diogo é que me enviou no outro dia uma... Uma fotografia de... Acho que nos encontros que vocês têm... Sim. Eu acho que isso foi mais ou menos há um ano atrás, se não estou a erro. Mas... Por acaso acho que... Sou capaz de ter aqui a fotografia. Deixa eu ver. Não. Ah, tenho aqui, olha. Foi esta. Bem impressionante, não é? Estão todos tão diferentes e... E não foi assim há tanto tempo. Não. Não foi. Este... Este... Este rapaz aqui é o teu namorado? Era. Já não é. Como já não é? Olha, quando eu vim para Lisboa, conheci o Duarte. Nós apaixonámos, fizemos planos para casar, com os preparativos e tudo. Mas entretanto, mesmo em cima do acontecimento, ele decidiu mudar de ideias e acabar tudo. Não é? Disse que estava confuso, que estava com medo... Enfim, inventou montes de desculpas para não casar. E acabou tudo. Sinto muito. Eu não. Eu até acho que foi melhor assim. A nossa relação já não fazia sentido. Acabámos pouco tempo depois dessa fotografia. E, na verdade... Não ia mesmo dar certo. E não ia dar certo porque... Porque eu nunca te consegui esquecer, Bruno. Porquê é que foste embora? Porquê é que deixaste tudo? Porquê é que não podias ir para as outras duas? Pois não sei. É claro. Podiam jogar um conto. Até fomos cheio daqui. Vamos gostar de outro sítio. Olha, eu não faço ideia. Eu só sei que... Este sítio está aqui. Como é que ela está? Prima. É. Calma aí, calma aí. Depois de teres ido embora, eu fiquei várias semanas trancada no meu quarto. Foram... Foram... Semanas de tristeza a tentar perceber o que se tinha passado. Tentar perceber como seria a minha vida a partir dali. E... Eu, no fundo, até tinha uma esperança de estar enganada. E acreditava que a qualquer minuto tu podias aparecer lá em casa. Nem imaginas o quanto me custou fechar esse capítulo na minha vida. Tu desapareceste. Eu fiquei. E tive de superar tudo sozinha. Rita, eu sei que... Eu sei que fiz mal as coisas. Eu sei que fiz más escolhas. Sei que te magoei a ti e muita gente. Mas é por isso que eu estou aqui. Para remediar tudo aquilo que eu fiz. Eu tinha planos contigo, Bruno. Mesmo sendo tão jovens. Era contigo que eu queria ficar. Era ao teu lado que eu queria envelhecer. Não, não. Rita, mas... Não, não. Tu não consegues imaginar. Tu nunca vais conseguir. O tempo que ele veio a fechar as feridas. A apagar tudo o que aconteceu. Acredita? Há coisas que o tempo não apaga. Eu amava-te tanto, Bruno. Há dias... Sem querer encontrei lá... Lá no meio das minhas coisas umas fotos tuas. Eu nem sei o que é que estavam a fazer lá. Porque eu... Tinha quase a certeza que tinha deitado tudo para o lixo. Mas... Por mais que eu te tentes esquecer... Eu nunca consigo. Há sempre qualquer coisa que me faz namorar de ti. E quando isso acontece... Eu pergunto-me sempre... Porquê que tu deixaste tudo? Porquê? Rita, eu naquela altura não sabia o que fazia. Estava tudo tão confuso na minha cabeça. Eram tantas as coisas a acontecerem. Minha vida estava prestes a tomar um novo rumo. Nós estávamos a começar uma vida mais adulta. Que eu achei que era o melhor para nós. Mas eu nunca... Mas eu nunca te quis magoar. Mas magoaste-me. E muito. Mas eu nunca tinha a cabeça no lugar certo. Que eu não tinha mesmo. Essas não são justificações para aquilo que aconteceu. Tu deixaste-me. Mas é por isso que eu estou aqui. E foi por isso que voltei. Mas que deve ser tudo aquilo que aconteceu. Rita, eu sei que... Eu sei que já passou muito tempo. Eu sei que já lava muitos anos. Mas eu tenho que dar um novo começo à minha vida. Por mais que eu tenha tentado acabar com... com este monstro das... das recordações... eu não consegui. Passei muitas noites a pensar em ti. Passaram-se... meses... anos... pessoas... conquistas... Por mais que eu tentasse recomeçar a minha vida com outra pessoa... esquecer-te... eu não consegui. Nada nem ninguém me fez sentir aquilo que tu fizeste um dia. porque... é... aquela sensação de... do tempo parar... quando nós já estávamos juntos. Aquela paz... aquele sentimento único... de que só contigo eu me sentia completo. como é que és que eu acredite em isso tudo depois do que aconteceu? Mas tu tens que acreditar em mim. Eu... preciso... de uma nova chance. Nós merecemos uma segunda oportunidade. vamos... vamos recomeçar... vamos iniciar no zero. Rita... vamos ser felizes juntos. eu não sei... eu não sei... não sei... Porquê que nunca me chamaste? Porquê que nunca procuraste por mim? Porquê que nunca tentaste saber alguma coisa de mim? Passou-se este tempo todo... e tu pura e simplesmente desapareceste. E por mais que eu soubesse... que o melhor para mim era... afastar-te de vez da minha vida... havia sempre alguma coisa que me fazia lembrar a ti. Eu tornava tudo... muito mais complicado. mas... Rita... Rita, olha para mim. Tu és feliz. O quê? Isso. Tu és verdadeiramente feliz. Eu tenho a minha família... os meus amigos... o meu trabalho... eu tenho tudo o que preciso. E? E sim... acho que sim... sou feliz. Oh Bruno... tu magoaste-me. Tu deitaste tudo a perder... tudo que nós construímos juntos... tu não pensaste em mim... enquanto decidiste ir embora? Pois não. Foste egoísta. Às vezes... a vida dá-nos... apenas uma oportunidade... de ter... e de viver certas coisas. Se não soubemos aproveitá-las enquanto pudermos... perdemos-las de vez... e não há volta a dar. Infelizmente foi isso que aconteceu connosco. Nós não... não valorizámos enquanto tínhamos. Tu não me deste o valor que eu merecia quando... merecia. Tu não cuidaste de mim. E agora já... já é tarde demais... para tentar. Eu já não te amo mais, Bruno. Eu perdoo. Eu perdoo tudo o que se passou... todo o sofrimento que isto provocou. mas... vamos amar-te novamente. Não. Eu não me vou iludir outra vez. A vida deu-te uma oportunidade. A vida... juntou-nos. nós vivemos... nós vivemos o nosso amor... mas foi só... uma vez... e... e isso já foi, Bruno. Acabou. Acabou. Bem... eu... eu vou-me embora. Se não te voltar a viver... desejo-te uma boa viagem. Foi bom ver-te. foi bom ver-te. Rita! Rita, espera! Dá-me só mais uma oportunidade. Tu és a melhor da minha vida. a noite ser... tal como pedra batida pelo mar... que demora até desaparecer... eu próprio sei onde quero atracar... mas será que há cais? será que não vai ser? esta é uma história que vai acabar... tal como outras com um final qualquer... e no entanto tenho que afirmar... que és tão diferente as mais que mulher... e se o vento então parar... pode ser que eu deixe de ser... mais do que um peixe à deriva no mar... mas será que vais... será que não vai ser... é tarde demais... será que é... é tarde demais... Tão longe e tão perto... enfim desespero... por ser tarde demais... é tarde demais... será que é... é tarde demais... mas sendo sincero... não sei o que quero... se é tarde demais... é tarde demais...